E aí galera, tudo bem? Aqui o canal de tudo novamente. Galera, eu estava afastado de fazer vídeos aí já faz muito tempo, mas agora vou voltar a fazer os vídeos, tá bom? Então, hoje é uma quarta-feira, né? 17 de março de 2021, 19 horas e 26 minutos. Galera, só para dar uma satisfação para vocês, o motivo de eu ter ficado afastado tanto tempo de fazer vídeos é devido ao transtorno obsessivo compulsivo que eu tenho, né? Que ele foi agravado nesses últimos meses aí, né? Nesses últimos anos, últimos meses, né? E aí com isso realmente deixou eu bem limitado em relação a fazer as atividades que eu gosto, mas agora eu estou melhorando, né? Estou fazendo um tratamento com uma psicóloga pelo SUS. O tratamento é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Não estou tomando medicamentos. E é isso aí. Pessoal, peço que já deixem o like, se inscrevam no canal para me ajudar e compartilhem também o vídeo com quem gosta desse assunto aí que nós vamos conversar hoje. Galera, quem conhece o canal já sabe que eu faço vários vídeos, né? Falando sobre os hotéis, né? Ali do CDG, ali do centro de BH, né? Os hotéis próximos ali à rodoviária, né? Tanto é que tem no meu vídeo, no meu canal, o vídeo dos guias, né? Completos, falando sobre os hotéis. Para vocês, quando forem lá, realmente saberem, né? Mais detalhes, como que funciona, os endereços, né? E é isso. Mas o que que acontece? Naqueles vídeos que eu fiz, ficou faltando um hotel, né? Que ele foi inaugurado há menos tempo, né? E na época que eu fiz aqueles vídeos, este hotel, ele não funcionava ainda. Naquela época, este hotel, ele era um hotel ainda de hospedagem, né? E aí agora, ele se transformou em um hotel de sobe e desce. Na verdade, não foi agora, né? Já tem um certo tempo, mas eu não havia falado desse hotel ainda. Então, eu vou falar aqui para vocês. O hotel, galera, é esse Vitória Hotel, né? Ele foi inaugurado como hotel de sobe e desce, né? No dia 17 de fevereiro de 2020. E o endereço dele aqui, Rua Curitiba 224, no centro de Belo Horizonte. Aí, vocês já podem ver, né? Que tem, provavelmente deve ter lindas garotas, né? Assim, espero, né? Que ainda eu não tive a oportunidade de ir nesse hotel, né? Mas logo que eu tiver a oportunidade, eu quero conhecer também, né? Ó, galera, só para vocês saberem, essa imagem aqui eu tirei do Google Street View. Ele fica, esse hotel Vitória, Vitória Hotel, né? Ele fica ali, é bem perto. Rua Curitiba 224, centro. É do lado do Concorde. Então, é mais uma opção aí para nós, né? Eu acho isso muito bom, né? Porque quanto mais hotéis tiverem, né? Maior será a nossa possibilidade de ter mais garotas, né? Para podermos escolher. Então, no meu ver, quanto mais hotéis tiverem, melhor, né? Tem, inclusive, em outras cidades também, né? Eu sinto muita falta ter locais, assim, igual, sobe e desce em outras cidades do Brasil, né? Eu acho que devia ter, assim, no Brasil inteiro, né? Eu sei que tem em São Paulo, né? Tudo, mas eu acho que devia espalhar esses hotéis aí para todas as cidades aí de Minas Gerais, do Brasil inteiro, né? Porque dá uma possibilidade também das meninas ganharem o seu dinheiro, né? E dos homens se divertirem, né? Então, realmente, esse modelo aí de diversão aí do sobe e desce, no meu ver, é o melhor modelo que existe no mundo, né? Que eu conheço, né? Se existe algum modelo melhor aí, vocês me contem aí porque eu ainda não conheço nenhum tipo de sistema, né? Tão bom igual o sobe e desce, né? Mas então, galera, e falar mais uma coisa para vocês. Agora, né, todo mundo sabe que Belo Horizonte está praticamente parada, né? Nesses 15 dias aí. Começou hoje, né? Essa paralisação, né? E por 15 dias, né? Na verdade, não é nem só BH, né? Minas Gerais inteira está parada. Então, provavelmente, se vocês forem lá no sobe e desce, vai estar fechado, né? Os hotéis, né? Mas, é aquele negócio, né? Quem quiser arriscar também, né? Dar uma passada lá para dar uma olhadinha, né? Ver como que está, se tem algum hotel funcionando, né? Aí vocês colocam aí nos comentários aí para a gente ficar sabendo, né? Porque, realmente, a gente sabe também. Eu nem aconselho agora, nesse momento, o pessoal estar frequentando o sobe e desce, né? Porque o risco de dar um problema aí é muito grande, né? O problema que vocês sabem é pegar, realmente, esse bicho aí, né? Eu não gosto nem de falar, porque senão, YouTube aqui já penaliza o vídeo aqui, né? Mas, então, é isso, galera. E outro detalhe também que eu queria aproveitar, é que me deu, ah, só agradecer, né? O Tiago, né? Que foi que me passou essa informação desse Vitória Hotel, que eu não sabia, tá? Da existência desse hotel. Se não fosse ele me falar, né? Eu nem estaria sabendo, né? Então, Tiago, aí, muito obrigado aí por ter me dado essa dica aí sobre esse Vitória Hotel. E mais uma coisa também que o Tiago, até, inclusive, pediu para eu colocar aqui no vídeo é sobre esse Guaribas Lanches, né? Ele fica ali na rua Guaicurus, número 695, no centro. É bem pertinho ali do Hotel Brilhante, pessoal. Só que é do outro lado da rua. Ele até, inclusive, falou, né? Que ali serve um tropeiro muito bom. Eu, para te falar a verdade, eu nunca comi nada nesse Guaribas, né? Mas, se você já comeu, ou se você quiser experimentar, né? Aí, já tem essa indicação aí. Quem indicou foi o Tiago, aí. que está sempre junto aqui comigo, comentando aqui nos vídeos, me mandando e-mails, então... Então, é isso. Pessoal, e mais uma coisa também, que logo que passarmos essa fase ruim aí, né? Eu estou com muita vontade de voltar, né? A Belo Horizonte. E, normalmente, pessoal, eu já falei para vocês, teve uma vez que eu fui de carro, teve as vezes que eu fui de ônibus, né? Mas, realmente, agora de carro não vai dar para eu ir, né? Porque meu carro está estragado, ainda não fiz o reparo necessário nele, né? Mas, aí, se for para ir de ônibus, pessoal, normalmente eu ia no ônibus da Gardene, né? Que é uma... A Gardene é uma empresa, né? De ônibus que faz a... A linha, né? Poços de Caldas até BH. Porém, pessoal, eu estava pesquisando aí, acho que vocês já devem saber também, que existe a Buzer, né? A Buzer é aquele aplicativo que eu estou até abrindo aqui para vocês verem, que faz a viagem, né? Você agenda a viagem através da internet, dá para fazer também através de um aplicativo, pelo que me foi informado, né? E está bem mais barato mesmo que o Gardene, né? Porque se fosse para ir de Gardene, esses dias eu perguntei ali no terminalzinho, o rapaz me falou que... acho que é 169 para ir e mais 170 para voltar, né? E através desse Buzer, né? Que tem as empresas de turismo parceiras do aplicativo, né? Sai bem mais barato, que é para vocês verem. Por exemplo, uma viagem, né? de posses de caudas até BH, a primeira, olha que legal, a primeira, a ida é grátis, dá para vocês verem. Na primeira, né? Obviamente, na primeira vez que for utilizar o Buzer, né? E a volta, pelo que eu estou entendendo aqui, vou até clicar agora aqui, nem tinha clicado antes. Ah lá, está pesquisando aqui. Não tem viagens por dia. Só de curiosidade, mesmo que eu estou vendo aqui junto com vocês. Ah lá, para vocês verem. A volta ficaria em média aqui, 69,90, né? Eu não sei se na hora que for fechar mesmo, essa compra, né? Se realmente vai sair por esse valor, né? Eu espero que sim. Mas, pelo que eu entendi aqui, fica no máximo 69,90. Então, olha para você ver. Eu iria para BH e voltaria e gastaria de passagem apenas 69,90, né? Devido a primeira viagem ser grátis, né? Então, realmente é uma opção, né, galera? Só que tem um detalhe, né? Que o pessoal estava me explicando. O rapaz lá da empresa de turismo, né? Que é a parceira da Buzer. Essas esmeraldas, hein? Que o ônibus, ele para, aqui eu vou mostrar para vocês, em frente a esse edifício Savana Mal, aqui, né? Que ele fica na rua... Deixa eu ver aqui, acho que é aqui, ó. Rua Araguari, número 359. É no Barro Preto, né? Em BH. Pelo que o rapaz me explicou, esse local, né? É bem próximo ali da rodoviária de BH. Segundo ele, porque normalmente o ônibus, ele chega em BH, né? Se você pegar as 10 da noite, ele vai chegar por volta de umas 6 horas da manhã, né? E aí, segundo ele, é até tranquilo de você ir desse local aí, do Barro Preto, até o centro de BH. É tranquilo ir a pé mesmo, porque, segundo ele, tipo, 6 da manhã, já está cheio de gente na rua, então a probabilidade de um assalto, ela é bem pequena, né? Mas aí eu só fico com um pouco de medo na hora de voltar, né? Porque o embarque, né? Depois pra voltar também, é em frente a esse edifício Savana Mal. E aí, realmente, eu fico com um pouco de medo, né? Porque, tipo, pensa bem, 10 horas da noite, sair ali de próxima à rodoviária de BH, né? Que é o local onde ficam os hotéis ali, e ir a pé até essa rua Araguari, 359, né? Aí pode ser que seja um pouco perigoso, né? Aí, nesse caso, o ideal, em termos de segurança, seria pegar um aplicativo, né? Um carro por aplicativo, né? Que eu creio que não ficaria tão caro, né? O problema é que eu estou sem smartphone, né? Então, pra eu pedir um aplicativo aí, ficaria um pouco mais difícil devido a isso, né? Não sei se até a data que eu realmente for pra BH, se eu já terei comprado um smartphone, né? Mas, se eu não tiver comprado também, eu dou um jeito. Eu estando lá em BH, vocês sabem, né, pessoal? Quando a gente está lá, a gente acaba dando um jeito, né? Mas, e o detalhe, assim, também de ônibus, né, pessoal? Em termos de risco, né? Porque esses ônibus aqui são de empresas, assim, que eu, tipo, eu não conhecia, né? Tipo, essa Esmeraldas Turismo aqui, eu não conhecia, né? Que é a parceira da Busy aqui. Mas, eu, no meu ver, eu acho que o risco, assim, de um acidente, assim, eu acho que é igual, viu, pessoal? Porque, tipo, Gardena, que faz a linha oficial, né, de postos de caudas a BH e BH a postos de caudas, eles já tiveram também acidentes, né? Teve uma vez que eles bateram na traseira de um caminhão ou de uma carreta, se não me engano. E aí morreu o motorista, morreu uma passageira também. Então, acho que se, tipo, se tiver de acontecer alguma coisa, vai acontecer com com ônibus de empresa grande ou com ônibus de empresa pequena. Então, o risco, eu acho que ele acaba sendo, assim, o risco de acidente acaba sendo quase que igual, né? E o risco de roubo, né? Do ônibus, né? Tipo, entrar um bandido ali, roubar os pertences de todo mundo, né? Eu acho que, pelo abuser, é até um pouco mais seguro, né? Porque para a pessoa pedir o buzzer ali, tem que entrar no aplicativo, entrar no site, né? Eu creio que deva ter que colocar vários dados, né? Então, eu acho que aí é um pouco mais seguro, né? Porque se você vai pegar um ônibus de uma maneira oficial, né? Ou seja, na rodoviária mesmo, né? Da sua cidade, né? Eles não pedem documentos, né? Tipo, Ah, eu quero o teu RG, quero os teus dados para poder, para você poder viajar, né? Então, eu acho um pouco inseguro, né? Tanto é que já aconteceu assalto, né? No ônibus aqui da Gardênia, né? Tem, inclusive, foi faz bastante tempo, tá, pessoal? Mas aí, inclusive, o bandido matou um dos passageiros, então... Só comentando com vocês aí sobre a nossa segurança, que também é importante, né, pessoal? A gente quer fazer uma viagem aí para se divertir, né? E a gente procura sempre o máximo de segurança possível, né? Mas então, galera, então, o que eu tenho a dizer para vocês é que no momento, realmente, não está, assim... aconselhável, né? O pessoal ir lá, realmente, no sobe e desce, né? Devido a esse problema aí que estamos tendo, que todo mundo já sabe, né? Mas aí, vamos torcer para isso passar logo, né? Para que possamos aí voltar aí a nos divertir, né? Porque realmente eu estou sentindo muita falta, né? Até aqui na minha cidade mesmo, né? A última vez que eu que eu fiz um TD, né? Foi em 15 de janeiro, agora, de 2021, então... E agora eu estou evitando, realmente, por medo, né? de acontecer alguma... alguma contaminação, né? Mas é isso, então, galera. Fico feliz aí de estar conversando com vocês novamente, né? Espero que tenha gostado de mais esse vídeo, né? Espero aí que deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo aí com os seus amigos. Então é isso. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fui.